Muitos de vocês pediram um monte de vez pra mim, Beloni faz o vídeo de diferença entre iPhone e Android, faz o vídeo de iPhone e Android E hoje eu resolvi gravar esse vídeo pra falar pra vocês a diferença do iPhone e do Android Vamos começar pra ser um vídeo, não ser um vídeo muito longo Primeiramente de tudo, sistema, tá? A Apple, ela trabalha com o sistema iOS e o Android com o sistema Android, tá? Os aparelhos LG, Samsung, Motorola, trabalha tudo com o sistema operacional Android O sistema iOS, ele foi feito próprio pro iPhone, tá? Então, por isso que funciona muito melhor, por isso que não trava muito, tá? Porque a Apple desenvolveu um sistema só pra um celular dela, tá? Não é igual a Samsung, a Motorola, que usa, cada uma usa um tipo de Android, beleza? Dois, hardware, que é a parte física, a placa do aparelho, tá? A placa do iPhone é uma placa que tem uma durabilidade maior Então, você vai ter um tempo maior dela de uso, tá? Enquanto um Android vai durar aí um ano, dois anos sem travar Um iPhone vai durar uns quatro, quatro e meio, cinco, entendeu? Então, por isso que compensa muito mais O iPhone, ele é um pouquinho mais caro porque a parte física dele As peças lá dentro dele é um pouquinho mais cara pra fabricar Porque são todas de ótima qualidade, beleza? Terceira, é a câmera A câmera é a diferença brutal, gritante de um Android pra um iPhone Por quê? Porque a Apple, ela tem simplesmente a melhor patente de câmera pra smartphone do mundo, tá? Tanto a câmera traseira quanto a câmera frontal de qualquer iPhone Sempre vai colocar a do Android no chinelo Isso porque a câmera do Android, ela não funciona muito legal Ela tem uma nitidez não muito legal A Samsung tenta lançar um smartphone com quatro, cinco câmeras E mesmo assim, não chega nem nos pés de um iPhone, tá? Porque a Apple possui a melhor patente de câmera pra smartphone do mundo, beleza? Manutenção e custo Manutenção e custo de um iPhone é muito mais barato É, você não sabia, mas é muito mais barato de que o do Android, tá? Por que isso? Porque, vamos supor, um Galaxy J7 Se você quebrar, um Galaxy J7 deve estar custando o quê? Uns R$1.100, mais ou menos, né? Se você quebrar um display de um Galaxy J7 Você vai gastar no mínimo Vamos pôr aí uns R$550, R$600 pra trocar essa tela, tá? A tela é muito cara Enquanto um iPhone 6, que custa R$1.100 também Mesmo valor, você vai gastar só R$350 pra trocar Então assim, é uma diferença gritante na hora da manutenção E o custo-benefício de um iPhone sempre é melhor Por isso que compensa muito mais você pagar um pouquinho mais caro do iPhone Que o custo-benefício dele vai ser muito mais barato, tá? Quando você for precisar arrumar ele E último de tudo, que é o mais importante, é a atualização Como eu falei aqui no comecinho do vídeo A atualização, o iPhone, ele recebe atualização durante 4, 5 anos E beleza, funciona de boa Já os Androids, a partir do segundo ano de atualização dele Ele começa a travar muito Alguns modelos já param de receber atualização Deixando você vulnerável a vírus A pessoa poder entrar em aplicativos de banco E hackear o sistema do seu celular Já a Apple, ela mantém a atualização por um longo tempo mais Então a durabilidade de um iPhone Tem gente que fala Ai, mas o iPhone é muito caro, isso e aquilo Na verdade, você tá pagando pra ter um iPhone por no mínimo 5 anos, tá? Não é igual o Android 1 que você tem que comprar a cada 2 anos A cada 1 ano, dependendo do aparelho que você comprar Beleza? Então essa é as diferenças mais... Principais diferenças que tem do iPhone e do Android Se caso vocês gostaram desse vídeo Manda pro direct pro amiguinho Fala, ó, você que tá pensando em comprar o iPhone Aqui um vídeo do Belone falando sobre isso, tá? Marca seus amigos aqui nos comentários Manda no direct Não deixa de compartilhar Porque ajuda muito a gente Você compartilhar e deixar o seu like aí Beleza? Galera, um abração Tamo junto